Em boa esperança, um homem de 51 anos foi preso em flagrante por suspeita de maus tratos contra dois cães da raça Shih Tzu. O delegado que investiga o caso falou sobre a ocorrência. A nossa equipe tomou conhecimento de que esses dois cãezinhos da raça Shih Tzu tinham dado a entrada em um pet shop aqui da cidade e o denunciante nos falou que quando o rapaz foi pegar os cachorros na casa do proprietário o proprietário tinha dado vassouradas nele, chutes e tinha dito que o rapaz do pet shop poderia matar os animais lá mesmo no pet shop. Nós nos dirigimos até o pet shop e lá nós constatamos que os cachorros estavam feridos eles estavam apresentando um comportamento estranho com muito medo eles estavam manifestamente sob maus tratos, com férias por todo o corpo, pelo enrolado, todos sujos e assim nós nos dirigimos à casa desse suspeito, do dono dos cachorros e lá nós o prendemos em flagrante delito pelo crime de maus tratos de animais cuja pena prevista é de reclusão de dois a cinco anos. Nós constatamos também que contra ele existiu um mandado de prisão e a pena desse mandado de prisão era prevista de mais de seis anos de condenação. Então esse rapaz ele foi preso em flagrante delito pelo crime de maus tratos e também em virtude do mandado de prisão existente em desfavor dele. Os cãezinhos eles ainda se encontram no pet shop e nós aguardamos voluntários para adoção responsável desde que obviamente essas pessoas que queiram adotá-los tenham condições amorosas, não financeiras, para cuidar deles.